Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação para vocês Hoje eu vou fazer uma Maria Isabel com camarão Maria Isabel com camarão, com arroz, né? Fazer arroz com camarão, Maria Isabel Olha o tanto aí, vem muito meus amigos, olha o tanto de camarão Olha o tanto aí, quase um quente de camarão meus amigos, muito camarão Olha o tanto aí, tudo graúdo meus amigos, estão na geladeira, no frizz, né? Aí tudo naquele, naquela, aquele grauzinho mais conservado, né? Então, estão assim, ó, mas está tudo fresquinho A gente vai preparar, né, os temperos agora para fazer uma Maria Isabel muito top, viu? A gente está aqui, está aqui tirando a, o rabinho dele e a, e a barba, né, meus amigos? A minha barba dele Rapaz, eu amo essa comida aqui, viu? Camarão e são grandão, ó Tamanho desse, meus amigos, ó Isso aí é bruto, viu? Isso aí é grande Quero mandar um abraço aí para todos os meus amigos aí, do meu canal É, que me acompanha no meu canal Homem guloso Viu? Todos os meus amigos, amiga, senhor, senhora Deus abençoe por você estar se inscrevendo no canal Está deixando o like, seus comentários Também apertando o sininho, né? Depois que você se inscreve no canal, meus amigos, minhas amigas Você tem que apertar o sininho para receber a notificação dos vídeos, viu? Beleza? Aí, meus amigos, está top, viu? Top, top, top Eu gosto demais, meus amigos, ó E a gente vai fazer aqui com arroz Pessoas aí, o Nordertino aí, quem gosta de camarão, sabe Um arroz com camarão, rapaz Do céu É maravilhoso, viu, meus amigos? Só que a gente tira a barbinha dele, meus amigos Porque fica mais melhor, né? A gente corta a barbinha dele, o rabo Para poder ficar mais melhor, né? Porque se fosse para fazer assim com tudo, é bom Só que fica feio, né? A gente tem que cortar a barbinha dele aí Um pouco da cabeça, né? E a ponta do rabo Para poder fazer o tamanho deles aí Isso Bonito, né, meus amigos? A gente tem que cortar a barbinha dele aí Um pouco da cabeça, né? Ah, eu tô Ah, eu tô E aí Ah, eu tô Um pouco da cabeça, né? Ah, eu tô A barbinha dele É grande, meus amigos Meus amigos, eu não filmo O meu filho Teve uma pessoa que falou Por que você não grava Pô, seu filho, é porque eles não gostam Ele não gosta de sair da gravação, não Filma só as mãos Nem meu filho, nem minha filha Não gosta não, porque é vergonhosa Não gosta de sair No vídeo, não Vocês aí que estão falando aqui Por que você não filma Eles não gostam, não Eu tenho que filmar só escondido, sabe Filmar escondido, eu filmo mais Assim Para Na hora que está fazendo o vídeo Eu não gosto, não Olha aí, meus amigos O pacotinho daqui lá, meus amigos É 250 gramas Então, dois pacotes Dá meio quilo Meio quilo de camarão aqui Muito camarão Muito, muito, muito Olha aí, as barbazinhas aqui Rabo, barba Agora a gente vai preparar o Eles Então tá aí, meus amigos Agora a gente vai colocar aqui Na panela, né Colocar os temperos Para poder Colorado sem corante, né Colocar corante Colocar o camarão agora Hum, que delícia Hum, tá tão dotoso Que delícia A gente tá com vontade de comer agora Deixar nem fazer o arroz Olha que maravilha, meus amigos Hum, tá tão dotoso Estão vendo aí, meus amigos Que maravilha de camarão O sonho Que maravilha de camarão O homem gomoso já tá Querendo comer agora Não quer deixar nem Os camarão freverem primeiro Para depois fazer Então tá aí, meus amigos Agora eu vou deixar ele cozinhar Um pouquinho, né Cozinhar um pouquinho aqui Para depois vir um arroz Aí depois colocar o arroz Aí pronto Aí deixar enxugar o arroz Beleza? Ele vai cozinhar aqui um pouquinho Meus amigos Pensa numa comida Viu, você que nunca comeu Nunca comeu Essa comida Se você fazer na sua casa aí Uma Maria Isabel De camarão Com arroz Rapaz Comida Nordestina Top, viu, meus amigos Os nordestinos sabem As pessoas aí do Do nordeste, né Sabe, conhece Comida boa Então agora eu vou deixar Aqui ele frevere um pouquinho Aí depois Eu volto mostrando Para vocês Colocando o arroz Ok Então tá aí, meus amigos Agora Ele já Cozinhou bem, né Já tá bem cozinhado Ó Que delícia Agora a gente vai Colocar o arroz Tá cheirando Tá cheirando Viu, meus amigos Que delícia Tá tão dotoso Olha, meus amigos Olha aqui Tô achando pequena Essa panela Essa panela parece Que não vai caber nada Ela parece que não dá Nem pro angoloso O angoloso já tá Agrelando já De comer tudo Uma panelada De camarão Com arroz Estão vendo aí, meus amigos Como é que tá ficando Uma delícia, viu Olha aí Rapaz Vou dizer pra vocês Quando esse Que tiver cozinhadinho Rapaz Eu vou comer Uma pratada Que Olha assim Se eu não comer tudo Ah, deixa Pra família De chapéu Vou deixar Mas a de calma Vou aqui Só Preparado aqui Pra poder Saborear Colocar água Agora Meus amigos Meus amigos Vou falar pra vocês Eu Olha Rapaz De céu Já colocado Agora Olha 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 Meus amigos Tá Tão Dotoso Meus amigos Olha Olha Meus amigos Olha Como é que Tá aqui Rapaz Deus do céu. Olha o tamanho desses camaradas, meus amigos. Olha. Olha, meus amigos. Olha aí. Olha aí. Vamos deixar frever, meus amigos, aí. Meus amigos, deixa eu falar para vocês. Se der para me gravar eu comendo aqui nesse vídeo, vou ver se dá para gravar. Se ficar grande, que eu vou mostrar para vocês até o fim, né? Comecei do começo até o fim. Aí eu vou gravar a segunda parte. Tá bom? Se o vídeo ficar muito grande, aí vocês vão pular para a segunda parte. O segundo vídeo. Vou postar esse aqui, né? Que eu estou gravando aqui, fazendo a Maria Isabel. Aí, se ficar grande, eu vou gravar outro homem goloso comendo tudo e não deixando nada para ninguém. Beleza? Olha aí, meus amigos. Já está pronto, ó. Já está pronto. Aqui tem um franguinho aqui. Olha a delícia aqui, ó. Agora já está pronto. Agora o homem goloso vai comer esses camarão. Agora a Maria Isabel, meus amigos, viu? Está top, viu? Top, top, top. Então, o homem goloso, meus amigos, vai preparar o prato. Deixa eu falar para vocês. Vocês vão pular para outro vídeo, viu? Porque o vídeo está muito grande. Aí eu vou gravar outro eu comendo, tá bom? Aí vocês vão pular para outro vídeo, para a segunda parte do vídeo. Tá bom, meus amigos? Porque o vídeo grande, né? Cansa, né? O vídeo dentro do começo. Se eu gravar aqui, eu vou gravar mais uns 10 minutos, 8 minutos. Vai ficar com 20 e tantos minutos, né? Então, eu vou gravar outro. Aí vocês vão ver o homem goloso comendo no outro vídeo. Tá bom, meus amigos? Então, vou parar por aqui, viu? Aí eu vou fazer outro vídeo, beleza? Para não ficar tão cansativo.